Bom, e agora eu vou falar de um jogo que eu gosto demais, atualmente é o jogo que eu mais tenho jogado, eu praticamente tenho abandonado os jogos de console e outros jogos para me dedicar ao League of Legends, e eu vou falar para vocês do novo campeão que foi anunciado essa semana. O anúncio desse campeão foi bem polemizado aqui no Brasil, porque a comunidade brasileira, ela é brasileira né cara, a comunidade brasileira você já sabe como que é, eles pediram para o Katra narrar, fazer a narração desse novo campeão, eu particularmente fiquei meio dividido, porque assim, o meu lado profissional da parada, eu sei que talvez não seria muito bom, mas eu cara, queria muito que o Katra narrasse esse novo herói, porque tem muito a ver com ele, ele sai comendo as pessoas todas, ele come o inimigo, come de engolir mesmo, e os players, amigos e também as tropas. E a Riot, como ela tem uma relação muito íntima com a comunidade, ela deu uma resposta que foi uma resposta muito boa, ela falou assim ó, a gente ouviu, vocês fizeram até sinal de fumaça, isso foi um palavreado que eles usaram, chegou até sinal de fumaça para eles chamarem e contratarem o Katra para fazer a narração desse herói. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a produção do herói, todo o processo de criação, até o herói chegar na fase final, onde ele está agora, já foi tudo definido antes, então até o momento onde a gente viu o herói, ou viu o rework do herói, já está tudo definido, e como eles mesmos já disseram, a dublagem já está pronta, então é impossível eles voltarem três passos atrás e refazerem a dublagem, porque isso não impactará só no Brasil se eles optassem por fazer isso, porque eles estão presentes parece que em 20 regiões diferentes, e esse lançamento é sincronizado em todas as regiões, então é bem complexo, não é uma decisão que dá para fazer assim ó, vamos ouvir a comunidade e pronto. Eles não entraram em detalhes sobre a capacidade do Katra, mas eles falaram sobre os equipamentos que eles usam e a confiança que eles têm de escolha do narrador. Então foi muito legal conhecer essa parte da Riot, e é muito massa ver a forma com que ela conversa com a comunidade. Definitivamente eles conversam na nossa língua e fica muito claro as explicações deles. Então vamos falar do herói. O herói é o Tan Kent, que é o rei do rio. Ele é um sapão, sei lá, é tipo um sapo mesmo, um sapão. Os ataques dele se resumem em dar uma linguada, e também você consegue ingerir o seu adversário ou o seu companheiro. Ele pode ser solo, mas o mais indicado é que ele seja um suporte. E a ult dele é uma ult muito massa, que ela vai trazer muita possibilidade para o game. Ela engole o seu parceiro e você vai conseguir levar, vocês dois vão dropar em qualquer lugar do mapa. Na verdade tem um range, mas o range é bem grande, então você vai conseguir gankar qualquer lane fazendo isso. Então isso dá uma possibilidade de fuga ou de gank absurda. Fora que ele também tem uma passiva que faz uma recuperação de vida, e adiciona um escudo. A partir de um momento ele cria um escudo lá, que esse escudo é consumido rapidamente, mas com certeza ele também vai dar um sustain muito grande para que ele fique vivo. Domínio MMO News é um oferecimento Go for Gold.